Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu falo com vocês sobre previsões, que é uma previsão que foi feita pelo vidente Walter Aralto, é um dos maiores videntes do Brasil, que vem acertando muita coisa nos últimos tempos. Ele posta essas previsões dele, para o pessoal acompanhar, num grupo que ele tem no Facebook, um grupo bem bacana chamado Oráculo do Aralto, tá? Oráculo do Aralto, tá? E ele posta diversas previsões, tem acertado muita coisa. E ele postou agora uma previsão a respeito de uma cantora muito famosa do Brasil. Não vou dizer o nome dessa cantora, porque quando envolve morte, eu não gosto de falar nomes, tá? Não gosto, porque eu acho que é um desrespeito com o artista, é um desrespeito com a família do artista, é um desrespeito você falar, ah, fulano vai morrer. Quem sou eu para falar que fulano vai morrer, tá? O Walter Aralto não colocou nessas palavras, tal cantora vai morrer. Não, ele colocou uma mensagem que a gente entende que essa cantora vai morrer, tá? Deixa uma coisa meio enigmática, mas que dá para entender. Então ele também tem esse respeito com o público, com os artistas também. Não vou falar o nome, tá gente? Não falo mesmo, porque da minha boca vocês nunca vão ouvir dizer que um artista vai morrer, tá? Que o vidente tal falou que o artista vai morrer. Citar o nome, não vou citar, tá? Se você tiver curiosidade, você entra lá no canal do YouTube, Oráculo do Aralto, que você pode acompanhar quem é essa cantora, tá? Ela é muito famosa, já fez muito sucesso nos anos 80, 90 no Brasil. Qualquer pessoa conhece essa cantora, né? Falou o nome dela, você conhece. Ela é muito conhecida e muito querida. Aquela cantora que você gostaria de ser amigo, né? Que ela é uma simpatia de pessoa. Ele disse que ela nos deixará. Não falou se agora é em 2020 ou 2021, mas ele disse, o Walter Aralto, que essa cantora nos deixará. É muito triste, né, gente? Porque, assim, ela não é... Ela ainda não é tão idosa, assim. Ela tem uma certa idade, mas não é tão idosa, assim. Tem uma voz maravilhosa. É uma das maiores vozes do Brasil. Então, vai ser uma perda muito triste. O Brasil vai chorar muito, né? Então, eu torço pra ele errar essa previsão, né? Eu torço mesmo pra ele errar essa previsão, porque é uma cantora muito querida do público. Repetindo, não falo o nome, porque eu acho um desrespeito dizer o nome. Mas tá lá no grupo dele, se você quiser acompanhar, Oráculo do Aralto, lá tem o nome, tá? Então é isso, gente. Comenta aí o que você achou. Deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também. Convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito ainda o nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, tá? Desde já agradeço a vocês que nos acompanham aqui. Desejo um feliz 2021. Claro que a gente vai se ver muito ainda em 2021, tá? E a gente se vê, então, em outro vídeo aqui no canal. Fiquem ligados. Daqui a pouco tem outro vídeo, a gente se vê. Até a próxima.